Um casal de empresários perdeu mais de 30 mil reais depois de ter o apartamento arrombado no bairro Canaã, em Patinga. E, ó, joias de alto valor também foram levadas pelo criminoso. É... É... A Gisele tem detalhes aqui. As vítimas procuraram a polícia e deram a versão do caso aí pra gente. O que é que aconteceu, hein, Gisele? Pois é, Nico, olha só. Este casal, o homem de 52 anos e a mulher de 35, relataram o seguinte à polícia, que haviam saído ali de casa por volta de 7 horas da noite de sábado, quando, ao retornarem ali por volta de 9h30 da noite, foi informado pelo síndico do prédio de que o apartamento em que eles moram havia sido... estava com a porta aberta. Quando os moradores chegaram ali dentro e viram ali vários pertences espalhados, né, pela casa e constataram que foram levados objetos pessoais, joias e também um malote com a quantia de 30 mil em notas de 50 reais e um cofre com aproximadamente 6 mil reais em espécie, além de joias e ouro da família. Um valor de 15 a 20 mil reais. O total do que foi levado ali, o que foi contabilizado pelos moradores, o total é de 36 mil reais. Olha, Nico, de acordo com o que foi informado ali na ocorrência da polícia militar, tudo indica que a porta de acesso principal do prédio foi forçado, então esses criminosos, né, ou o criminoso teria entrado pelo prédio, no apartamento dos moradores, pela porta da frente. Impressionante, né, Nico? E isso não foi nem tão tarde assim, 7h30 da noite. Pois é, tá aí a insegurança pra todo mundo, viu? A polícia ainda não tem suspeitos da autoria desta ação criminosa. Nico? É, por essas e outras, Gisele, a turma prefere morar em apartamento, né, que é mais seguro, mas costuma ter alguma informação que vaza aí, porque a pessoa acertar que o sujeito tem joias e dinheiro, ou o sujeito falou ou postou na rede social, né, sei lá.